chegou na fixa entra chegou na fixa entra não fica igual nem rios com TDAH ativado batendo em mob morrer normalmente tem o propósito de aprender com os nossos erros por isso é que é importante ver o voo de review ver onde é que erraram é para corrigir os próximos já tem um boss laranja aqui para gente vamos chega entra na fixa check food e então tá médio vamos procurar o boss vermelho deve ter uns dois já tem mob aqui já tem gente aqui tá PT tá gente vem 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 dá obscura eles estão fazendo vem prepara o inglês de três inglês de dois inglês de um eles estão fugindo eles estão fugindo tá com o parede de fogo aqui volta 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 pode voltar pode voltar para o ele dá dá volta 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 reset os móveis reset as habilidades lá fica aqui na porta espalha na sala espalha na sala espalha na sala não há água não há água tem que pegar essa pia vamos lá vamos lá Reseta as skills, reset as skills. Eles estão lutando. Está o máximo defensivo deles aqui. O tanque defensivo deles está aqui. Não se aglomera. Espera. Estão vindo. Estão... Calma, calma. Ainda não. Vem agora. Vem descendo, vem descendo, vem descendo. Vem descendo, vem descendo. Espalhado, espalhado, sem agrar. Sem agrar no canto, sem agrar no canto. Vem descendo, vem descendo. Isso, porque é, porque é. Espera, clapa. A sensação agora. Agora neles. Vira neles. Vira neles. Isso, vira neles. Porra. Estoura. Porra. Estoura tudo. Estoura tudo. Cabo, caba, luta. Cabo, caba, luta. Pega o pedaço fugindo. Pega o pedaço fugindo. Pega o pedaço fugindo. Luteu depois, porra. Luteu depois. Vem pegar o pedaço fugindo. Vem, vem, vem. Vem. Pega o pedaço fugindo. Não tem que levar o pedaço fugindo. Não vai conseguir fugir, não. É só acompanhar. Ah, só completar, ele! Ele tá tentando desfuzir, ele tá tentando sonar, ele tá tentando sonar! Estura ele, aquele, 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 aquele! Histórias tudo neles, gente! Carinha o que eu faço aí, sei! Que não anda aí, anda aí! Não acredito, quem tá lá embaixo? Vocês tão matando alguém, né? Tá. Lutei, eu ganhei. Ô, ô! Só lute a cheira, ó! Só fazer a diversidade agora, vixi!